Como treinar o seu coleiro, deixar ele de uma forma que ele cante de gaiola na mão, que ele cante com você, ele acostume com você e ele venha cantar com a gaiola na sua mão. Pessoal, nós temos que acostumar o coleiro com a gente de uma forma que ele faça amizade com a gente, que ele acostuma e comece a cantar em qualquer local que você coloque a gaiola. Então a ave, pessoal, ela vai de manejo, vai de acostumar com a gente mesmo para poder ela começar a cantar e ela cantar em qualquer lugar. Então depois que a sua ave estiver bem fibrada, cantando na sua casa, tá? Ela cantando na sua casa e ela estiver acostumada com você, ela acostumar com o prego da sua casa, que ela já fez um local para poder cantar, aí é o momento de você começar a fazer o manejo, que nem eu estou começando a fazer aqui com esses dois coleiros, tá? Vocês podem ver que eles já estão mansinhos, ó. Eu estou praticamente com o rosto dentro da gaiola e o passarinho, ó. Você pode ver todos os mansinhos, tá? Só que eles estão enxugando a muda. Vocês podem ver que o flecha ainda está ripiadão. Eles estão ainda fracos, eles não estão fibrados. Mas logo, logo, né, eu já começo a mostrar eles para a fêmea, mostrar eles num olho mágico. Por enquanto eles estão vendo o pio da fêmea, tá? Esse aqui já está num olho mágico já, vendo a fêmea. Daqui a pouquinho, pessoal, eles começam a fibrar de uma forma. Por ser mansinho desse jeito, eles costumam cantar e muito, até de gaiola na mão. Porque o passarinho, pessoal, quando ele estoura o canto, ele não consegue ficar um minuto sem cantar. Então, só de você pegar a gaiola, mesmo estando na sua mão, ele vai cantar. Só tem uma, né? Ele tem sim que fazer amizade com você. Você tem que acostumar o seu coleiro com você. E como que faz isso? Você nunca deixa ele, vamos dizer assim, que nem em casa, na minha casa aqui, é como se fosse um sobrado. Então, se eu deixar as gaiolas, sabe, longe de mim, muito longe, e eu subir para ver eles uma vez no dia, eles não vão acostumar comigo, eles têm que acostumar com a gente, entendeu? Eles têm que fazer amizade com a gente. Então, seria o correto deixar a gaiola próximo, onde tem passagem de pessoas. Vamos dizer assim, eu deixo ali onde está passando a esposa, o filho, onde você chega, vê a gaiola também. Sem ser aqueles pregos lá no alto, onde muitos passarinhos pegam, pegam aqueles pauzinhos de pendurar a gaiola e colocam o passarinho lá beirando o teto, ou então lá beirando a teia quente, entendeu? Não faça isso, deixa a gaiola em uma altura, que sem dúvida a pessoa não bate a cabeça, mas deixe em uma altura onde a ave fica próxima de você, tá? E aí, qual que é o maneiro que você vai fazer? O maneiro seria esse daqui, acostumar eles com você. Eu trouxe duas gaiolas aqui, né? Não tem prisão você trazer duas, né? Você mexer com dois de uma vez, seria um só. Deixa eu abrir um aqui, para poder ver se eles vão começar a cantar aqui já, porque um está respeitando o outro ainda, né? Vocês podem ver, está um ainda respeitando o outro, ainda não pegaram ordem de briga, sabe? Não estão ainda fibrados para poder pegar briga. Estão saindo da muda, enxugando o muda, estão os coleiros ainda calmos. Mas a hora que eles estiverem fibrados, cantando em qualquer local, eles vão cantar e vão cantar muito. Eu vou pendurar um aqui, para poder eles cantar, para eu terminar de falar o vídeo para vocês, para poder vocês fazer o manejo aí que dá resultado, tá bom? Vocês estão vendo, pessoal? Está cantando tímido, sabe? Ouvindo os passarinhos aqui cantando da praça, né? Pomba, quero, quero, um monte de passarinho aqui, né? Então, está tímido, totalmente tímido. É um passarinho que não é acostumado, né? Sair, não é acostumado a passear. E as aves, pessoal, elas têm que passear com a gente. Você pode ver, por que ele está cantando baixinho? Porque eu estou perto aqui da gaiola. Se eu afastar, ele ergue o tom de voz, tá? Então, ele está cantando baixinho porque ele está preocupado ali, né? Ele fica meio tímido, sabe? Por causa da minha pessoa que está próximo da gaiola. Mas aí, coleiro, pessoal, eles gostam de passear, entendeu? Eles gostam, pessoal, de ir para a rua. Mas é que nem criança. Vocês viram que eu peguei na gaiola e ele se bateu, tá? Então, vamos entrar ali dentro. O que vai acontecer? Ele está lá já casadinho com as fêmeas, sabe? Femeadinho num olho mágico. Eu tenho um vídeo aí no canal que eu fiz esse manejo com esse coleiro. Então, por ele começar a acostumar já com as fêmeas, o que vai acontecer? Eu abri ali, né? Vim com os coleiros, com os dois. Vocês viram, né? Não cantou. Eu coloquei eles ali no coqueiro. Ele no coqueiro, esse coleiro aqui. Aí ele começou a cantar. Opa! Já cantou, tá vendo? Aí começou a cantar, de gaiola na mão. Eu acreditava até que não ia cantar. Aí, ó. Que maravilha. Mas, qual que era o manejo que eu iria fazer para mostrar para vocês? Como ele está casadinho lá dentro de casa com as fêmeas, eu ia voltar com a gaiola lá na parede e segurar a mão, né? Por baixo da gaiola na parede. Mas, nós já vimos aí, né? Que já deu resultado, né? Já está cantando comigo. Mas, mesmo assim, vocês viram que ele fica, né? Se batendo na gaiola, ele fica meio assustado. Pessoal, o que você tem que fornecer para a sua ave para ela acostumar com você? Para poder ela fazer amizade com você? Ela começar a cantar de gaiola na mão com você? Você tem que fornecer tudo o que ela gosta. O que ela gosta? Ela gosta de uma fêmea. Você tem que apresentar uma fêmea para ela, tá? Só que o manejo tem que ser aos poucos. Você não pode fazer esse manejo com o seu coleiro frio. Porque, senão, você vai esfriar mais ele ainda. Então, primeiro de tudo, você tem que esperar o seu coleiro cantar no local dele. Fazer o prego dele. Deixar ele ouvir só o pio da fêmea. Depois, você começa a pôr ele num olho mágico. Depois, você costuma deixar ele dormir ao lado da fêmea, tá? Aí, a hora que você for sair com a gaiola, né? Você sai sempre de manhãzinha. E segura um pouquinho a gaiola, igual eu estou segurando aqui, né? Pendura num peguinho aqui. Pendura no outro ali. Às vezes, você coloca num local. Ele não se sente seguro. Principalmente aqui, ó. Umas árvores grandes dessa daqui, ó. Eles não se sentem seguros, sabe? Eles ficam assustados. Eles não cantam. Ô, não cantou naquele local? Troca de local. Ah, não cantou aqui? Troca pra outro local. E o principal de tudo, pra poder ele fazer amizade, além de você sempre estar chegando próximo dele com uma fêmea, suponhamos assim, ó. Ele tá cantando no prego dele. Tá cantando estourado, certo? Lá no prego dele. Aí, você pega uma fêmea e chega com essa fêmea próximo dele e mostra pra ele. Você leva a fêmea pra ele. Aí, ele vai ver, opa, o meu dono, né? O proprietário tá vindo, tá trazendo a fêmea pra mim. Então, ele já começa a gostar de você. E outra coisa também é mostrar pra ele fornecer sementeira verde. O que seria? Colonhão, braquiária, capim marmelo. Você chegar próximo dele, mostrar a sementeira pra ele, tá? Pra poder entender e ver que você, né? Que trata dele. Que você que fornece o alimento pra ele. Com isso, ele vai cantar. E vai cantar muito. Porque ele vai se tornar o seu amigo. E você sempre tem que passear com a sua ave, tá? Sempre passear com a sua ave. E dessa forma, ela vai ser sua amiga. Vai fazer amizade com você. E vai cantar muito. E trazer muita alegria aí. Pra você que gosta mesmo dos cantos dos coleiros. Então, pode ver, pessoal. Já acostumou comigo, né? Agora, é só continuar com o manejo. Que ela vai cantar. E vai cantar muito. Cada vez mais de gaiola na mão. Vai jogar canto aí pro alto. O Flash já canta, né? Mas tá enxugando muda. O Flash, vocês já viram um vídeo aí. Ele cantando de gaiola na mão. Não preciso provar. Canta e canta muito. Logo, logo aí vai ter mais vídeo aí. Com as duas gaiolas, né? Um cada lado. Um em cada mão. Então, muito obrigado mesmo a todos aí. Que acompanham esse vídeo, tá? Quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal. Dá aquela força. Não esquece de deixar aquele like. Pra ajudar a fortalecer o canal. E sempre clicar no sininho aí. Pra poder compartilhar os vídeos aí. Nas nossas redes sociais. Aquele forte abraço mesmo a todos. Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tá querendo tomar banho. Canta, meu Pradinho. Canta. Eu vou deixar esse coleirinho fibradinho. Pra cantar. Junto com o oleiro frecho. Um gaiola em cada mão. Canta, filho. Canta. Ó o arrepiadinho por causa das fêmeas lá em cima. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí